O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida está a promover a iniciativa de divulgação dos seus cursos profissionais rumos 2022. Neste sentido, decorreu na manhã desta sexta-feira, dia 20 de maio, a atividade AMG, a Tempedal, direcionada aos alunos do terceiro ciclo e professores, que visou promover a saúde e a sustentabilidade ambiental. A atividade terminou no Largo da Câmara Municipal, onde os participantes se juntaram a uma aula de ginástica e caminhada, dirigidas à população sénior do concelho. Nesta manhã, participaram mais de uma centena de elementos integrantes do projeto municipal de Espinho em Forma, Centro Social de Paramos, Centro Social de Silvalde, CLDS 4G, Espinho Vivo, AIS-3, CERC e Espinho, Associação de Enfermagem do TOC, Ginásio da Mente e ainda da Associação de Socorros Mútuos de São Francisco de Assis de Anta. Esta iniciativa contou com o apoio do município de Espinho, da Padaria Aipal e da Decathlon de Vila Nova de Gaia. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia